O objetivo geral do serviço educativo consiste em implementar uma ação educativa através de programas que mobilizem a comunidade. Nesse sentido, o serviço educativo desenvolve... Esta ação em particular, o meu quarto, a minha fronteira, é pertinente porque, de facto, é o denominador comum, digamos, com que todas as crianças se podem relacionar. Todas podem reconhecer, a partir da sua própria experiência, o que é o espaço do quarto. Mas também por ser o mais comum dos espaços a que qualquer pessoa consegue referir-se, é muito útil questionar-se sobre ele. Nesse sentido, é absolutamente útil, desde muito cedo, motivar as crianças a questionar, a repensar e, sobretudo, a desenvolver competências de comunicação que permitam, a partir da troca da experiência, aprender e ir mais longe no conhecimento. A minha ideia ao trazer... O desafio que eu penso que existe para as crianças e para os pais é perceber de que forma é que o quarto pode ser um espaço de intimidade, mas um espaço que não é oposto ao espaço comum. Mas o quarto, acho que ocupa muito esse lugar e penso que o quarto, efetivamente, não pode ser nem apenas para ir a correr dormir, nem pode ser para estar lá sem estar no resto da casa. Tem que ser, eu diria, um quarto que mentalmente está de porta entreaberta, nem escancarada, nem completamente fechada e, para isto, é importante o que fazem os pais, o que fazem os filhos e os irmãos para a construção deste espaço. A construção do quarto é um espaço de conforto, até de intimidade, de relacionamento... Este tema pode levar as crianças a questionar a sua própria relação em casa, a sua própria relação familiar, a relação que têm de comunicação com as figuras parentais, por exemplo, ou como é que resolvem os tempos de intimidade. O quarto reflete sempre a identidade de quem lá vive, ou muitas vezes sobrevive. Este projeto é um provocador e, de certeza, vai ser um... vai despoltar um trabalho, uma pesquisa e, depois, uma disseminação e uma comunicação muito importante no meio escolar. É muito importante. Como vimos, chamou a atenção de muitos colegas, portanto, o tempo que aqui estiveram, houve muitas questões que foram levantadas e é este tipo de trabalhos que a escola precisa. A escola precisa deste tipo de provocações para mudar e para preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para habitar este mundo. Habitar o quarto e o mundo. A escola precisa do mesmo.